Boa noite, minhas lindas e meus lindos! Vim gravar esse vídeo pra vocês pra falar do nosso idoso. O idoso e a idosa, tanto a mulher como o homem. Mas aqui, especificamente, eu falo da mulher porque eu ensino mais mulher do que um. É mais fácil uma idosa estar bordando, aprendendo a bordar, do que um idoso. Então eu vim pra conversar mais com vocês, dizer pra vocês que tem muita idosa precisando interagir mais nos bordados, fazer mais um pouco de artesanato. Tem idosas que vivem a maior parte do dia sozinha, dentro de casa e à noite também. Tem outras que moram com pessoas, moram com a família ou com alguma cuidadora, mas tem outras que vivem sozinha. E aí esse vídeo é pras filhas, pras netas, pras acompanhantes de idosa, ver e mostrar também que a idosa, por mais que ela tenha uma idade avançada, ela pode entrar no grupo de bordado, no canal de bordado e aprender. Porque veja, se você, idosa, não cuidar de trabalhar a sua mente nesse patamar de tempo que tem de vida, vida, você não aproveitou nada da vida. E aí? Então, é isso que eu me preocupo com vocês que tem de 50 anos acima e tem problemas de depressão, que moram sozinhas, às vezes até pessoas abandonadas pela família, tem filhos, mas moram muito longe. E aí, não tem coisa melhor do que você entrar no grupo de bordado, de artesanato, fazer alguma coisa. Se você não gosta de bordado, ok, não tem problema. Você pode fazer crochê, fuchico, coberta de retalho, tapetes. Não é porque eu ensino bordado que eu tenho que puxar meu saco. Então, é isso que eu digo, as idosas têm que procurar alguma ocupação para a mente, porque hoje em dia a maioria das doenças vem da mente. O idoso vem a depressão, vem a mal de Alzheimer e outras tantas doenças que tem por aí. Então, eu achei por bem gravar esse vídeo de alta ajuda para vocês, idosas, ouvir, ou filhas, ou netas, ouvir e tomar essa iniciativa pela idosa, pela sua mãe, pela sua avó, que é importante. A gente só tem mãe e a gente só tem mãe e avó uma vez. Eu, agora, ultimamente, eu fui fazer uma visita para a minha mãe. Passei um mês e 18 dias lá. Fui ver... Fui ver lá o que estava faltando para ela. Faltando para ela fazer, para ajudar psicologicamente ela. Ajudar ela, não em situação financeira, mas psicologicamente. E ela falou... Cheguei lá, ela estava tristinha, chorando muito, porque eu perdi um pai, tem sete meses. E o mês passado, perdi minha irmã. Então, Deus a levou. Então, ela ficou arrasada. E quase entrando em depressão, porque ela só chorava, só deitava, não queria mais fazer comida. Comia, porque eu fazia, não queria se levantar, não queria andar e nem, tampouco, conversar com ninguém. E aí, a gente começamos a... Ela devagarinho, eu ensinando, ensinando. Em oito dias, ela aprendeu a fazer o fuxico direitinho. Errou muito no começo, queria desistir, mas eu dei forças para ela e ela fez bem direitinho o fuxico. Depois, eu comecei a ensinar para ela um ponto de trancinha no crochê. E ela fazendo e errava, eu dizia, desmancha que eu ensino novamente. E aprendeu também. E depois, eu fiz um pontinho bem facinho no tecido, para ela aprender a bordar também. E ela aprendeu os primeiros passos. Então, deixei lá tudo prontinho. Ela iniciando, o neto colocando para ela no vídeo do celular os bordados que eu faço. Até porque, era a depressão querendo consumir ela. E aí, eu orientei, chamei ela, sentei com ela na sala. Falei, mãe, a senhora não pode parar no tempo. A senhora toda vida foi uma mulher ativa. E agora, ela quer parar no tempo. Então, a senhora não pode parar no tempo. Vamos fazer alguma coisa? O que é que a senhora quer fazer? O que é que a senhora acha da gente bordar juntas? Ou fazer um crochê, um fuxico? Vamos comprar tecido. Vamos fazer alguma coisa para a senhora melhorar. E ela levantou, se animou, se tomou um café, foi para a sala. E aí, eu cortei uns fuxico grandes. Risquei até no moldo de um CD. Eu tenho os modelos. Fiz uns fuxico grandes, bonito. De bramante, que é molinho. Ensinei para ela. Fiz, olha, isso aqui a senhora faz uma passadeira. Eu sei que, para ir curtar mais a conversa e o vídeo, ficou fazendo as coisinhas dela. E eu vim-me embora cuidar da minha. E então, ela me ligou essa semana. Diz, Célia, eu já estou fazendo um biquinho que você me ensinou. E fazendo um fuxico, intercalando. Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, para não abusar. Então, para mim, isso é de grande satisfação. Porque eu ensinei uma coisa que ela estava precisando, mas estava com vergonha de falar para mim. A depressão consumindo. E é isso que acontece na maioria das idosas que estão em casa, sozinhas, sem acompanhantes, sem filhos, sem orientação de ninguém. E sem fazer nada. É por isso que eu digo, e a gente tem que alertar antes que aconteça o pior. E eu quero também dizer para vocês que a mesma importância que teve na minha vida de eu ver minha mãe se levantando e reagindo é a mesma importância que tem de vocês verem este vídeo até o fim. Até o final. Assistir ele com paciência, tranquila. Analisar o que vocês estão querendo. O que é que vocês querem fazer. se empenhar mais. Não é obrigado você começar um bordado hoje, amanhã você já está bordando para vender. Não. Você começa devagarinho e quando for daqui a pouco você está uma bordadeira fina. Porque nada a gente faz dentro de um dia. Quero agradecer de coração para todas vocês que estão inscritas no meu WhatsApp também. pelas que estão no canal, que não tem como se inscrever. quem não tiver nem WhatsApp para falar comigo e nem conseguir falar comigo no canal pode acessar o Facebook e deixar lá o numerozinho no meu Facebook. Então, para mim é de grande satisfação. Deixo um beijão no coração de vocês. Para todos os familiares de vocês também que estão também com vocês aí. e vamos nessa luta. Dê um likezinho nesse vídeo. Compartilhe. Para vir mais idosas e mais adolescentes a aprender. Ok, meninas? Muito obrigado. E fica na paz de Deus. todas vocês. Tchau.